Piranha marreta, treinada no ponto se acaba, quer balançar a jaca Ela é da putaria, ela é da cachorrada Ela é da putaria, ela é da cachorrada No grava ela quebra a cintura, ao som ela quica na vara No grava ela quebra a cintura, ao som ela quica na vara No grava ela quebra a cintura, ao som ela quica na vara No grava ela quebra a cintura, ao som ela quica na vara No grava ela quebra a cintura, ao som ela quica na vara Ela é da putaria, ela é da cachorrada Ela é da putaria, ela é da cachorrada No grava ela quebra a cintura, ao som ela quica na vara No grava ela quebra a cintura, ao som ela quica na vara No grava ela quebra a cintura, ao som ela quica na vara Piranha, marreta, treinada, no ponto se acaba, quer balançar a jaca Ela é da putaria, ela é da cachorrada, ela é da putaria, ela é da cachorrada No grava ela quebra a cintura, ao som ela quebra a cintura Ao som ela que canavara, no grava ela quebra a cintura Ela é da putaria, ela é da cachorrada, ela é da putaria, ela é da cachorrada No grava ela quebra a cintura, ao som ela que canavara No grava ela quebra a cintura, ao som ela que canavara No grava ela quebra a cintura, ao som ela que canavara Date 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 Late …